Muito bem, é isso aí, sexta-feira, e hoje acontecendo aqui na Capital, no Colégio Coese, o evento Elas por Elas. Este evento irá debater temas em torno da mulher, como o combate à desigualdade no mercado de trabalho e o feminicídio. Para tal, a gente recebe aqui uma das palestrantes do evento Isabela Matos. Bom dia, Isabela, tudo bem? Satisfação muito grande recebê-la aqui. Qual público é destinado a este evento? Para estudantes de ensino médio e todas as pessoas que quiserem entrar nessa causa, né, em combate à violência contra a mulher. Certo, o evento irá acontecer no Coese, não é? E a partir de que horas? O evento acontece a partir das 15 às 18 horas. Ele vai das 15 às 18. Certo. No Colégio Coese. No Colégio Coese. Não só alunos ou professores terão direito a acesso. As pessoas outras podem também entrar e frequentar? Todas as pessoas que estiverem interessadas em participar do evento, basta ir no colégio. Vai acontecer na área verde da escola. É só entrar e participar conosco. Muito bem. Dissecando o tema que vocês irão abordar. Feminicídio está muito em evidência, né? Então, você poderia resumir para a gente o que é que vocês vão colocar? Esse evento que fala sobre o feminicídio, que seria a violência contra a mulher, a violência acontece há décadas, né? E as mulheres, elas não tinham voz. E hoje, com esse evento, que é um movimento da ONU Mulheres, encabeçado pela ONU Mulheres, ele dá voz à mulher para que ela fale sobre as coisas que acontecem com elas, né? Para que a gente acabe com essa violência. Então, vocês irão não só apresentar palestras. Quem é que irá fazer a palestra? Nós teremos uma roda de conversa. E teremos também uma apresentação cultural com a Salete Nascimento, que ela é uma cordelista regional. Após a apresentação da Salete, teremos essa roda com a professora Sara Regina, com Luísa Vilamea, que ela escreve para a Veja, isto é. Vai encerrar com música. Com música. Mais a Reis e Rebeca Mello. Muito bem. Isabela, a desigualdade no campo de trabalho ainda é muito grande? A gente vê que as mulheres hoje, elas começam a ter uma certa tensão e um certo espaço. Mas ainda existe uma desigualdade muito grande? Existe. Existe uma desigualdade, inclusive na questão salarial. E um dos objetivos da ONU é justamente esse. É acabar com essa desigualdade no mercado de trabalho. É empoderar as mulheres, dar cargo de lideranças. E a nossa empresa, hoje, os maiores cargos da empresa são cargos ocupados por mulheres. Ela é dirigida, é a empresa dirigida por mulher. Então, as empresas, para que haja uma adesão entre as empresas para uma liderança feminina. Agora, a quem você atribui essa desigualdade salarial, por assim dizer? Se os cargos são os mesmos, sejam eles desempenhados por homem ou por mulher? É uma questão cultural, né? Isso é da sociedade. A sociedade, ela vem mudando. Então, por isso, a busca pela igualdade de gêneros, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, não fala somente da igualdade... Fala justamente sobre essa igualdade no mercado de trabalho, né? Os cargos que as mulheres ocupam são os mesmos que os homens ocupam, mas ainda existe diferença salarial. Muito bem. E o empoderamento? É justamente a liderança da mulher, né? No mercado, na sociedade. O evento acontece às 15 horas, no Colégio Coese. Vai das 15 às 18 horas. Coese é no Leite Neto? No Leite Neto. Muito bem. Das 15 às... 18 horas. Às 18 horas. Satisfação, bom final de semana, um abraço, um bom dia e um feliz evento para você, ok?